De pistola na cinta pra pista, só pra segurança Tenho 200k na minha mala, de joia italiana E as puta mais cara de graça, já rodou toda a banca Dizem que o pai é chefe pra mim, isso tem relevância Sou voltado mesmo, porque na história E a cota de empreendimento só rende em dólar Quanto mais cifra, mais dá flora Minha mente pensa em gerar mais E quanto mais cifra, mais chota Numerário, isso é claro, já dobra E o vento mais conta de sobra, contando louco Pela desvaz, mas as pernas giratórias Pé, 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 pé Pé na giratória, que hoje é dia de buscar malote Malote E cada dia que passa, a nossa firma cada vez mais forte Porque é pé na giratória, que hoje é dia de buscar malote E cada dia que passa, a minha firma cada vez mais forte Se moscar no bigode DJ, DJ, DJ W, porra De pistola na cinta pra pista, só pra segurança Tenho 200k na minha mala, de joia italiana E as ponta mais cara de graça, já rodou toda a banca Dizem que o pai é chefe pra mim, isso tem relevância Sou vogado mesmo, porque na história E a cota de empreendimento só rende em dólar Quanto mais cifra, mais dá flora Minha mente pensa em gerar mais E quanto mais cifra, mais chota Numerário, isso é claro, já dobra E o vento mais cifra, com terra no louco Terra dos mais, mais Pé na giratória, que hoje é dia de buscar malote Malote E cada dia que passa, a nossa firma cada vez mais forte Porque é pé na giratória, que hoje é dia de buscar malote Malote E cada dia que passa, a minha firma cada vez mais forte Se moscai no bigode DJ, DJ, W, porra Raça, raça, sessizica, funk.net Que respiranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque 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 Tá fechadão aí, moleque